Salve, salve rapaziada, saiu todo mundo que viu o canal Parque BR, hoje vai ser um jogo complicado hein, o jogo mais difícil até aqui da temporada Hoje vamos enfrentar nada mais nada menos do que o líder da conferência leste, o Boston Celtics, com 15 vitórias e 3 derrotas apenas Estamos na sexta colocação com 11 vitórias e 7 derrotas, então hoje vai ser complicado cara, parar o Dizontayton hoje vai ser complicado Vou mostrar aqui rapidamente, o jogador da conferência leste foi o Lamelo Ball, o da conferência leste foi o Devin Booker E como sempre, não temos ainda o jogador do mês, nem o rookie do mês E vou atualizar vocês também aqui como é que se encontra meu time atualmente, teve algumas mudanças porque o Kyle Lowry e o Kelly Obridione estão machucados E por consequência, finalmente eu vou ter o time que eu queria né, que é o Tariz Max de PG, já que ele tem 8 e 8 de overall, então isso é importante Eu estou de SG, Buddy Hill de Tobias Harris e Joel Embiid Então pra mim isso daqui seria o time que eu ia testar como titular quando eu conseguisse né, mexer na minutagem e trocar posição nos jogadores Então vamos ver como é que a gente vai se sair aí contra o líder da conferência, bora! Vamos lá, bola subiu, esse kit do Philadelphia é muito brabo mano, nos tempos lá de Alan Iverson Vamos lá, vamos ver se a gente vai ter sorte contra aqui o Boston Celtic Vamos lá, estou marcando aqui, talvez eu não marque o Jason Tatum diretamente hoje porque eu estou de SG né Talvez o Tobias ou o Buddy Hill acabe pegando ele E isso levou a algumas rejeições de grande tempo Calma, minha Hoje tem tudo pra ser um ótimo jogo porque o Joel Embiid vai enfrentar o Pozingis que é um cara grande né Calma cara O Embiid não tá legal nos últimos jogos quando começa né Ele não tá legal mano, não tá legal Pra variar a gente já começa perdendo Como eu tava falando, o Embiid vai enfrentar o Pozingis Então nós temos excelentes jogadores pra enfrentar hoje né Nós temos o Dizan Teto, nós temos o Dizan Holiday Oh calma, falta Pô rapaziada, comenta aí o que vocês estão achando da série aqui no Philadelphia, se vocês estão gostando Se vocês tem alguma sugestão Eu tô mostrando sempre no começo dos vídeos como é que tá aí a temporada, como é que tá os prêmios Isso também foi sugestão aí dos inscritos né E se vocês querem ver em outra coisa, se vocês gostam de ter essa interação mais, não só não tiver os jogos Deixa aí nos comentários que eu tenho todo o prazer do mundo de mostrar pra vocês Ah não pode errar, cara, é tá vendo, o Embiid ali começa desligado né O Embiid começa muito desligado cara, muito desligado né E eu fiquei preso no Tobias Falta cara, falta professor, que isso mano Sai Cara, se botar no papel, o time do Boston é muito superior ao meu Mas é muita coisa, todo mundo tá fazendo o que quer já, pede tempo Vamos lá Os caras não pontuam mano Olha isso cara, olha isso, olha o Joel Embiid passeando em quadra mano Bota o baixo Não faz né Não consegue né Tudo que os caras que estão fazendo aqui no Boston tá dando certo Vamos Tá pro meu canto O Joel Embiid com jogadinha com o Tobias Mano, olha o que o Tobias Harris fez, deu certo Deu certo, aí ele erra algo besta Sai, sai Não, seu Ui, até que isso, tu entendeu, Embiid O que eu vou fazer cara É isso, vamos Cara, 10 pontos de vantagem, tá acabando o primeiro quarto Até agora meu time não se achou em quadra Mais uma vez direito do Patrick sozinho Pô, até que enfim o Embiid começou a pegar rebote e começou a defender né O problema é quando é que meu time vai começar a pontuar Boa Embiid Isso, vai jogada, vai jogada Passa, passa Isso Calma, abriu aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Rápido Rápido Vai fazer, vai Ah, Embiid demora demais, Embiid Entra, entra, entra Entra cara, demora não Não mano, os caras são muito lerdo Caraca, nem eu obrigando os caras conseguem fazer a jogada Pô, caramba Mano, o time tá nervoso Olha o body yield Cara, olha o espaço que ele deu Não pode mano, o DZ30 é brabo Calma, vamos acabar o jogo que os caras tão nervoso O time tá nervoso Vai Embiid Entra legal Vamos Ó Ah, cara, vai se ferrar mano Tudo bem que o cara é bom defensivo Mas pô, peraí jo Pô, não some com a minha barrinha só porque o cara chegou perto de mim não Calma, vem cá Vai fazer Não pode ir Ah, cara Calma Sai Entendi Vamos, vamos, vamos Confira no goodips Bora Max Isso, bela giro garoto Vamos, vamos, vamos Ah, foi pro bão pela primeira vez São 11 pontos de vantagem Meu time tá mal É É o padrão roda fama, cara É muito triste isso Eu vou falar isso todas as vezes Todos os jogos Mas é muito complicado, cara Se trabalhar com o jogo nesse nível Pô, você não tem nem vontade de terminar de gravar o vídeo, mano Porque você já sabe que não importa o que você vai fazer Vai perder o jogo Boa, 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 boa Entrei legal Vamos Ó, tá vendo? De novo O cara só chega perto de mim O jogo simplesmente me gruda no cara, mano Me gruda no cara O cara só levantou o braço O maluco é menor do que eu É mais fraco do que eu Ele levanta o braço e me suga Aparentemente eu sou um metal E ele é um imã Pô Que maneiro O Joy Embiid tá pra Participar do Torneio dos 3 pontos Eu queria participar de algum Creio que eu não vou conseguir, né Tomar o pado E cá, vem cá, Embiid Vou mostrar pra eles Que você é brabo no 3 pontos Bora Brilha Isso aí Ah, cara Tá vendo? Eu vou elogiar Toda vez que eu vou elogiar alguém Os caras Na jogada seguinte Já avacalham Eu não posso elogiar ninguém, mano Defendi muito Aí o jogo me dá falta E end 1 Falta, cara Mano Caraca Nem falta Os caras vão apitar mais, mano Ok, isso Aí Pede tempo, cara Pelo amor de Deus Antes que eu enlouqueça 25 pontos de vantagem pros caras Toda vez que eu enlouqueça Durante esta corrida É Cubs Não tem mais tempo De entrar E ver Que o rookie Finalmente começou a corrida Pelo rookie of the game Pô, rapaz Deixa o like aí, mano Dá um mid-man Aquele padrãozinho Você sabe que não tem o que fazer Você sabe que eu tô tentando Eu tô me esforçando Aí Tem que forçar Sozinho Vamos tentar ver se cai, né Se o jogo ajuda Não é que eu tô mal pago Vamos ver se o jogo ajuda Vamos 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 Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que vai fazer Vai deixar Vai Vamos E o pior que teria que não ter o parâmetro Se essa formação de time deu certo, né Porque a gente não teve como fazer nada, mano Os caras erraram tudo A 2K praticamente nerfou todos os jogadores Tudo bem que o Tarize Ele já não tá fazendo uma temporada boa, né Então não tem como levar ele como padrão também Porém Os outros caras estavam jogando bem Estavam jogando todo mundo bem Então Vamos precisar ter mais jogos Pra entender como é que vai funcionar esse time aí Que a gente precisa mudar, cara Pra poder ser campeão aqui Vai precisar ter algumas mudanças Vamos lá Entrei Vamos lá Vem um zerado eu não fico mais Ó Dizendo o treto pra dentro do mid-range faz o que quer É o dono Aparentemente o Dizendo o treto Ele é a reencarnação do Michael Jordan no Prime Ele deve fazer no mínimo uns 30 pontos Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião Quantos pontos ele vai fazer antes de eu mostrar a box score Vamos ver se você acerta Olha o Rengit perdido Vem cá, vem cá, vem cá Rengit Isso, cara Precisa bater não, pôrzinho Bom, fui pro banco Fui pro banco Vamos ver como vai aumentar a pontuação aí Ou se vai diminuir É, deu uma diminuída, hein Foi pra 12 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse aqui é disparado o pior jogo da minha carreira Pior jogo do time no geral, né O que o time tá fazendo hoje é praticamente zero Tá fazendo nada, cara Envide tá sendo amassado Eu tô sendo totalmente anulado Aí, o jogo não permite que eu faça nada, mano Nada Não tem como parar os caras Hoje, nem se eu tivesse 50 braços Eu ia conseguir parar esses caras O maluco encosta em mim e joga longe Mão na cara, o cara mata Bora, filho Passei atrás, passei atrás Vamos Vamos, vamos, tá bom Vamos lá Você é muito docente Por isso que eles fizessem esse jogo aqui e ganhassem a partida Cara Bora, bodyguard É pra cima do Jason Tatum, cara Vocês precisam parar de se esconder, mano Os caras precisam achar uma responsabilidade Aproveitar a oportunidade Aí, ninguém Ele faz nada Faz nada Fica batendo bola aí Bora, filho É pra cima dele, cara Ah, tem que pontuar, meu cria Não sei se te falaram Ganha que ele pontuar mais Tem que pontuar Bora, Thairis Também tem que aproveitar, cara Não consegue, né Não consegue O time tá Tá totalmente Medroso Tá todo mundo cagado Ó Os caras não conseguem nem passar do meio da quadra Todo mundo nervoso Pô, se essa bola cair É brincadeira Bora, cara E de um enzim de cria Vamos Mano, o que que o cara caiu ali? Eu acho que o cara machucou, hein O cara machucou, hein Jereke White machucou, hein, rapaziada Sabe, é Jereke White machucou sozinho, hein O que que houve, cara? Não, obviamente É uma coisa que, você sabe Cada jogador cria A NBA Houve feito A segurança de jogadores Uma prioridade Mas os injurros Continuem a acontecer Peyton Pritchard Ele entrou para o Sul Ah, não falam O que que aconteceu, não Mas Vamos lá Tomara que Volte rápido, né Pô, incrível como é Que essa temporada aqui Tem muita gente machucando Pô, só no meu time Já foi uns quatro Aí o Shai tá machucado O Duran machucou também Quando eu enfrentei o O Fênix Ele não tava em quadra Caraca, mano Fiquei, abriu as portas Do departamento médico Legal, né Calma Sai, cara Vem cá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Será que existe esse mundo? Será que os caras vão se abalar Pela lesão do companheiro? Víde, é teu Ô, vamo Vamo lá, vamo lá, vamo lá Os caras tremeiram Calma, calma, calma Precisa de desespero Vai, pedi o bala ou toma Pedi o bala ou toma Fazer a parede aqui Dá um embide Ah, cara Dá um embide Vou passar aqui pra pegar O rebote Caso ele erre Ah, deu certo Deu certo Deu muito certo Ah, embide Pô, eu entendi Pô, eu entendi a jogada A Martú não conseguiu executar Cara Pô, eu preciso que você Entre na partida de vez, mano Preciso que você venha Pra quadra E que você consiga Ajudar o time, mano Parei ele Entendeu Vamo Vamo Preciso do seu remesso Pra três Vamo Ah, não pode Errar, cara Não pode Errar, cara Atua Vamo 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 lá Vision Payton Bela defesa do Tobias Mas Ah, a embide foi pro banco Cara, é incrível como é que o técnico Ele acha que eu sou O herói da nação Ele só vive colocando embide no banco E eu tenho que me virar com esses bandos de ameba aqui E o jogo carregando os caras Uh, outro step Nossa Boa Boa, boa, boa Pra fazer Olha aí você Vem Vem, legal Os caras jogam muito na base da escrava Cara, é muito complicado, mano Esse vídeo aqui provavelmente vai ficar bem pequeno, hein, rapaziada Porque o que eu vou ter que cortar de erro aqui é brincadeira Cara, o que o meu time errou de bolas é inacreditável, é algo Boa Vamo O embide lá, mano O embide ele tira a fera do último quarto Se você tá acompanhando a série aí, você sabe bem do que eu tô falando No jogo contra o Oklahoma no último jogo, pô, a gente só ganhou porque ele voltou e conseguiu parar o Chad Roubei, vamo O que eu vou fazer Vamo lá, tá bom, tá bom Toma, Tariz Tá três Boa Por que o Tariz não joga sempre assim, hein Dezenove pontos pra atirar é osso, hein Três minutos e cinquenta Nem se tu fosse o cara mais otimista do mundo Calma, 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 o Holiday Calma que o pai tá aqui Calma que o difícil tá aqui Tremeu e tocou, né O Vard O Vard Se tá te querendo te carregar, tu não dá pra tu, né Ó Vamo Toma tua cara mais uma vez Mano, o pai tá contra-ataque hoje Aqui eu ia tomar, vamo Tem que ser inteligente Tem que ser inteligente É como era de se esperar, né Diz o Teto ganhou o maior jogador da partida Travei muito Travei muito E o Embiid voltou agora, mano O Embiid é incrível, cara O Embiid só volta a faltar um tipo um minuto e pouco pra acabar a partida Boa 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 Tem três segundos não, ó O Drew Holiday demora dentro do garrafão Boa Cara, o Tyrese do final aqui de partida tá jogando bem, hein Vamos dizer que o terceiro e quarto pra cá Ele chamou a responsabilidade e começou a jogar O problema é que A gente precisa que a gente faça isso sempre, né É teu, é teu, trocou Isso Não podemos acabar o jogo com dignidade Já que A gente não conseguiu nem lutar A gente foi impedido de tentar De ser feliz Temos impossibilidade de ser felizes Toma Ah, sem bater no meu menino O cara tá jogando bem Parou com a palhaçada Fui pro banco mais uma vez É outra coisa também Que o técnico, ele é viciado em me colocar no banco Faltam uns segundos pra acabar o jogo Eu não consigo entender qual que é a lógica disso aqui Mas enfim Vamos olhar aqui a box score Jason Tito com 42 pontos 3 rebotes, 5 assistências e 1 steal Jaylen Brown, 17 pontos 5 rebotes, 5 assistências e 2 steals Drew Holiday, 15 pontos 7 rebotes, 4 assistências e 2 steals Derek White, que machucou 10 pontos, 4 rebotes, 2 steals Christoph Sporzingis, 10 pontos 6 rebotes, 4 assistências, 1 steal e 2 blocos Foram jogadores com dígitos duplos Do outro lado, Tyrese Maxey Com 19 pontos, 3 rebotes, 3 assistências e 1 steal Primeira vez na temporada Que ele fica na cestinha do time Isso é bom Isso é muito bom Se ele começar a engrenar e começar a jogar melhor E pontuar mais Vai ajudar bastante o time na temporada Joel Embiid, que foi Nerfado ao nível extremo 15 pontos 8 rebotes É a primeira vez que ele fica com menos de 25 pontos na temporada E Deandre Melton, 13 pontos Reed com 12 pontos e 7 rebotes Cara, eu Meu Deus do céu 10 pontos só 5 rebotes, 12 assistências Pior jogo da minha carreira Mas fazer o que nem acontece Agora é treinar, melhorar E voltar mais forte É isso rapaziada Fica tudo por Deus Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Até o próximo Valeu rapaziada Fui